Paga lá com a cabeça que tá dando Obrigado meu Mano Ó Pica de pessoa aqui Passei 2 sorvetas Vem nessa birra Vai lá Eu sei que vai embora Olha essa birra Dá um abraço Dá um abraço É rapaz Senão eu não vou mais conversar com você Vai pegar outro Amigo Aê Tá vendo? Aê Que beleza Que beleza Ô véi Ô véi Porra véi Ah véi Ô Vinte e conto Eu tô trabalhando Os ossos Tira montagem da minha cara Eu não aguardo muito Então cara Não tem que pensar na cara dele não Agora fica meia hora Meu Deus Meu Deus Já vendeu quanto sorvete véi Meia hora pra vender vinte sorvetas Ó Tá bom pô Vai tomar uma cachaça pra carai Tomar uma cachaça O que que tá fazendo cachaça? Faleu o dedo Faleu o dedo Faleu o dedo Faleu o dedo Faleu o dedo